Era uma expressão da escolinha do professor Raimundo. E o Sambarilove é falar e não dizer nada. Você dá uma enrolada e você não fala nada. Dá um Sambarilove. Fica ali enrolando, enrolando. O Tite dá vários Sambarilovs. Ela pergunta para o Tite. Tite, o time teve um gol de bola aérea. Bola de retorno. Não sei o que. Não fala nada, pô. Ah, pô. É brincadeira. Pelo menos ontem, os colegas foram mais incisivos. Um perguntou. Isso é básico nos jornalistas. Vai para a coletiva. O André fez uma pergunta. O cara não respondeu. O seguinte sou eu. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu abandono a minha pergunta e vou na primeira pergunta do André. Não, espera aí. Você não respondeu, colega. Poderia me explicar? Como ontem a menina falou à Raíssa. Eu vou refazer a pergunta. E refez a pergunta. É isso. O entrevistado não pode ficar confortável. É certo se ele foi lá para falar de uma goleada de 8 a 0 no adversário. Não tem nada que questionar. Aí, basicamente, vai ser só falar dos grandes feitos, da grande atuação. Mas quando tem problemas, é para isso que tem a coletiva. É para o técnico, no caso do técnico de futebol, coletivo de técnico, para ele explicar as escolhas dele, por que que errou, por que o time não funcionou. E o Tite não responde. Eu entendo que ele não queira criticar os seus jogadores. É natural que assim seja. Mas qual é o problema dele falar? Realmente, nós fomos mal nessa jogada. Temos que melhorar. Fizemos linha de impedimento. Não deu certo. O jogador ficou. E aí poderia até discutir se vale a pena insistir nesse tipo de comportamento ou disputar todas as bolas que jogaram na área sem fazer linha de impedimento. E eu vejo da seguinte maneira. Linha de impedimento, quando você... Numa jogada... O Jorge Jesus fazia muito isso, né? Até no primeiro jogo do Flamengo com ele, que foi do Atlético Paranaense, o Atlético teve várias jogadas de impedimento. E aí depois perguntaram para ele na entrevista. Ah, e tal. O Atlético ficou em impedimento várias vezes. Ele falou alguma coisa do tipo. Vocês acham que ficaram por quê? Nós deixamos eles em impedimento. A gente treinou isso. Uma coisa é com bola rolando, gente. Você tem um jogador no ataque, às vezes dois, e o meia, o cara que tem a posse da bola, ele vai fazer o lançamento. Aí todo mundo sai e deixa o cara impedido. A outra é a bola parada, que você tem uma quantidade grande de jogadores. E aí tem um risco maior de um deles não estar impedido. E no caso do Palmeiras, ontem, eu não sei se isso é deliberado, mas três ou quatro estavam impedidos e um vem de trás em condição. Então pode ser até uma estratégia. Eles vão deixar a gente em impedimento. Não tem problema. Fica impedido. Mas você vai vir de trás. Você vem de trás para tentar arrematar. E foi o caso. Ele cabeceia a bola. Não entra, sai o gol no rebote. O Rony. Então, o adversário também tem o seu antídoto para isso. E também treina isso. E também observa isso. E sabe que o Flamengo faz essa linha porque fez quarta-feira, porra. E não funcionou. E essa discussão não se estende. Esse debate, esse questionamento na coletiva porque o técnico não responde. Ele não precisa atacar o jogador. Ele nem deve. Ele tem que assumir que é dele a responsabilidade. E dos caras que ele bota do lado dele lá. Do Kleber, do César, do Matheus, que são os integrantes da comissão técnica. A gente fez uma escolha por fazer uma linha de impedimento que não funcionou. Nos dois jogos. Tomamos gols dessa maneira. Vamos repensar. Vamos treinar. Vamos fazer. Ah, treinar, treinar, treinar. Não é só isso. Isso é o óbvio. Mas explicar em detalhes, ele não fala, cara. Ele não fala. Repito, entendo que o técnico não queira criticar o jogador. Em público. Óbvio. Mas, no caso, a crítica maior não é para os jogadores, não. É para eles mesmo. Que eles fazem essa opção. E claramente não está dando certo. Já não deu certo na quarta. O gol de empate está muito na conta do Tite e da comissão técnica. Na minha opinião, está muito na conta deles. Até se fosse, para ser como o André lembrou, aquele time do Tite que fazia um a zero e levava um a zero para casa e o adversário não conseguia um empate de jeito nenhum, que jogasse daquele jeito, mas que sustentasse a vitória. O Campeonato de Pão de Escorrido tem jogos e jogos, cara. Tem um jogo que você vai sair da sua característica e vai sustentar ali um placar. Cara, estou jogando com o Palmeiras. Entendeu? E você vê. E veio do banco o Rony, que é um dos titulares, que reveza com o Flaco. Veio do banco o Rafael, no lugar do Maurício. E quando jogou o Maurício, pode ser bom jogador, pô. Custou 10 milhões de euros, pô. E quase fez um gol no primeiro tempo, no segundo tempo, inclusive. Então, convenhamos, cara. O gol está muito na conta dele. Agora, achar que o time não atacou, que o time não ataca, aí é brincadeira. Então, as defesas do Everton foram todas ilusões de ótica. Ele fez defesas do primeiro tempo e do segundo tempo. O primeiro... Pô, a cabeçada do Pedro foi uma fantasia? Não aconteceu? A jogada do Luiz Araújo com a Rascaeta, a defesa que ele fez no canto, não existiu? Cebolinha também no começo do jogo, né? Também. E até nesse Sambaio Love do Tite, Mauro, também acontece quando questionam sobre o jogador, né? Porque eu já vi aqui no Superchat, muita gente, como toda semana, né? O pessoal não entende o Ortiz não ter sequência. Você mesmo já falou que já merecia. Também não adianta, porque você às vezes questiona o Tite e ele fala temos quatro bons zagueiros, o Fabrício está na seleção. Também acaba não respondendo objetivamente, né? A opção. É, ele prefere o Fabrício e acabou. Ele insistiu com a contratação do Ortiz, mas ele prefere o Fabrício. Aliás, que pode ser vendido, né? Também tem uma chance grande de ser vendido. Aí vai ter que jogar com o Ortiz. Aliás, eu acho que o Flamengo tem que vender os dois, rápido, as propostas são excelentes, e correr no mercado, cara. Aí com dinheiro para entrar, você tem mais facilidade ainda de buscar jogadores que possam repor aí. Até no mercado sul-americano, jogadores que não são de seleção, mas que podem compor. Nem todo jogador que o Flamengo vai contratar vai ser o cara, sabe, o melhor do mundo. Por exemplo, quando fala lateral, a torcida do Flamengo na rede social, você fala do Montiel. O Montiel joga na Inglaterra, cara. O cara bateu o pinto no título da Argentina. Você acha que essa é uma negociação difícil, que leva tempo. O cara quer voltar para a América do Sul? Que nem o Alcaraz, tem 21 anos. Vai querer voltar para a América do Sul? Não sei se vai querer voltar. Talvez não queira. O Luiz Henrique voltou agora para jogar no Botafogo, mas o que se comenta é que a condição é que ele volta depois para jogar na França, não é isso? O cara está na Europa, jovem. Agora, até acho legal que se tem de jogadores assim, mas tem que abrir mais esse leque. E agora com urgência. E com urgência. E eles já sabem disso, obviamente, e acho que a gente vai ter novidades esses dias. até porque tem eleição, né, galera? Tem eleição, né? Tem eleição. Você imagina? O Flamengo não contrata mais ninguém que fica sem lateral, eliminado da Libertadores, cai no Brasileiro, fica um desastre da campanha, a temporada, porque não contratou lateral, porque tem um sendo vendido, outro sendo lesionado. Não contrata um atacante porque o rapaz se machucou, só volta no ano que vem. vai estourar em cima de quem? Dessa gestão. E tem eleição se aproximando. Acho muito pouco provável que eles não se vejam. E tem eleição municipal. E também tem, tem todo tipo de eleição. A eleição não falta. Aliás, um absurdo, né? A eleição ser numa segunda-feira, o que viabiliza todos os sócios do Flamengo, que já são poucos, né, que podem votar, que não moram no Rio de Janeiro, impossível o cara votar. Ela era sempre segunda-feira, foi até 2015, depois passou a anunciar no sábado, voltou para uma segunda-feira. Muita gente protestando, acho que com razão. Porque o cara tem que faltar o trabalho, né, cara? Como é que o cara vai para o Rio para votar? Podia ser no sábado tem jogo. É aí que tem jogo, se tiver jogo. Faz no sábado. Ah, se tiver jogo, tem jogo. O cara que está envolvido lá com o pleito não vai para o jogo. Não é? Qual o problema? Os jogadores vão para o jogo. Eles vão treinar lá no CT. O presidente do clube, se quiser, ele vai para o jogo. Ele vai ficar lá fazendo campanha, não vai para o jogo, dane-se. O que não pode faltar no jogo são os jogadores e o técnico. Esses não se envolvem. Agora, o pessoal da parte política fica no clube. Não vai no jogo, pô. Dane-se. Qual o problema? Qual a dificuldade? Não consigo entender. Sabe, as campanhas são pertinentes, sim, daqueles que estão bem furiosos porque não vão poder votar porque não moram no Rio de Janeiro. Gente que mora no interior, gente que mora em São Paulo, gente que mora no Nordeste. O cara vai fazer o quê? Vai faltar o trabalho para poder votar? E outra coisa, o cara que é sócio vai de manhã, vota e vai para o jogo. Se ele quiser ver o jogo no Maracanã. No caso, a última rodada é no Rio, né? Outro vitória. Isso. Lê, aqui a gente vai falar, para se aprofundar mais de mercado daqui a pouquinho, o Claudio Ovan falou, fora Tite, técnico atrasado e paneleiro. O Alexandre Pinheiro Souza. Alain, rapidinho. Tem gente aí com essa coisa dizendo que a gente está desde o começo da live criticando o Tite e muita gente falando que a gente está passando pano. Porque é essa coisa do fora Tite. O fora Tite a gente não vai fazer, gente. não adianta. Quer fora Tite? Tem outra live para ver. Está no lugar errado. Aqui não vai fazer. Aqui a gente não vai fazer fora Tite. Coisa de histérico, né? De histérico e música de clique. Eu falo tudo que você quiser. Eu berro, grito, desde que você me dê audiência. Aqui não tem essa parada. É. O máximo que eu vou... O máximo que a gente faz aqui é, por exemplo, um trabalho como do Sampaoli, que ali realmente você não via de onde tirar, não tinha resultado, não tinha desempenho, não tinha nada. Era... Não tinha luz no fundo do Toneu. As informações do Mauro eram as piores dos bastidores e tal. Isso é uma coisa. Aí a gente vai falar, porra, está chegando uma final de Copa do Brasil, de repente troca para... Já vai mandar embora se perder mesmo. Troca logo agora para tentar ganhar, nem que seja com um auxiliar, com um treinador da base e tal, mas que de repente melhora o ambiente. Isso é uma coisa. Agora, um trabalho que está tendo a sua sequência, que tem seus problemas, mas que há 12 dias teve uma atuação excelente contra o Palmeiras no Maracanã e com o time no G4 no Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e aí às vésperas de um confronto contra o Bolívar, você vai defender demissão e outra. Para botar quem? Fernando Diniz? Está de sacanagem, né? Olha o histórico de escolhas do Tec Flamengo. O Flamengo toca de técnico toda hora. Enfim, quem garante que vai sair o Tite e vai vir um cara de porra, acertado no alvo o novo técnico, né? Tem isso também. As pessoas esquecem o histórico aí de escolhas, né? De técnico do Flamengo que, enfim... de técnico do Flamengo. E aí Obrigado.